né, de salas que, interpostas, né? Eu posso começar assim. Tá, então a gente, a gente começa, então, com essa possibilidade de extensão, a gente começa agora, a gravação já começou, Murilo já tem a apresentação disponível, Murilo? Sim, deixa eu só compartilhar com vocês, só um minuto, tá? Ah, sim, sim, a gente começa às quatro e cinco. Só um minutinho, deixa eu dar uma procurada aqui. Murilo, eu vou fazer a contagem do tempo aqui, e... Apareceu para vocês, ainda não, né? Ainda não. Tá, deixa eu ampliar aqui os slides. O banner, na verdade. Isso. Eu já... Quando aparecer para vocês, já aparecerá tela cheia, né? Tem isso também. Deixa eu ver aqui. Ainda não? Não, ainda não. Já, já vai, eu vou apresentar, passou um minutinho. É, são cinco minutos para a apresentação, tá, Murilo? Quando tiver faltando um minutinho, eu vou te avisar, só para você ter mais ou menos uma noção do tempo, administração do tempo aí, tá certo? Aham, tá ok. Deixa eu ver aqui, que vai aparecer para vocês agora. Como é que tá aí? Já apareceu? Apareceu. Pronto, ótimo. Tá, então a palavra é sua, pode iniciar no momento que você desejar. Tá ok. Então, pessoal, boa tarde a todos e a todas, né? A satisfação participar do evento, já estive presente em eventos anteriores, evento muito rico, interessante, agradeço a oportunidade. Eu vou estar apresentando para vocês hoje o trabalho intitulado Negraventos Esportivos, Legados do Esporte no Brasil, A Imagem da Política, em colaboração com o professor Fernando Augusto Tareta, e o professor Gustavo Boas do Monteiro. Nós fazemos parte da Universidade Estadual de Maringá, do GEPOL, que é o grupo de estudos e políticas, estudos em políticas, esporte e lazer. Atualmente eu estou vinculado ao ENF fazendo doutorado sobre a doutorada do professor Fernando Augusto Tareta, e esse trabalho a gente desenvolveu em conjunto, como eu falei para vocês. Em relação a essa introdução, objetivos, os megaventos esportivos começaram a serem falados a partir do anúncio da Copa do Mundo em 2007 e anúncio de Jogos Olímpicos em 2009. Então, a partir daí, termos como megaventos, legados, resultados começaram a surgir na sociedade, nessa retórica política. Então, isso foi aparecendo e surgindo bastantes reflexões, discussões problemáticas. Então, de modo sintético, essa imagem da política, conforme a ciência política, o Instituto de Balgastro em Jones, 93, é uma ideia de grupos, grupos de interesse para justificar e manter essa política e tentar levar isso para um entendimento coletivo, levar isso para uma perspectiva coletiva, para que as pessoas consumam esse tipo de ideia, no sentido de refletir e entender, questionar uma das ações. Mas, assim, o objetivo do trabalho foi analisar o canto das ideias do legado dos megaventos esportivos ocorrendo no Brasil, isso no município de Maringá, um contexto distante da cidade de Sete, em relação aos métodos, o estudo qualitativo, a natureza exploratória, e a coleta editada se deu pelo dossiê de candidatura do Rio de Janeiro, e também pelo caderno de legados na Rio 2016, parte documental. Foi realizada também entrevista e estruturada com autoridades públicas e alguns líderes, professores e esses líderes da sociedade civil, pessoas envolvidas com a política esportiva. Houve também essa aplicação de questionários de 54 professores da rede municipal de educação, para a gente entender esse discurso, essas ideias que permeiam os megaventos esportivos e os legados no Brasil. Os principais resultados do estudo, aponta aí, em relação ao comitê organizador do Rio, esse comitê apresentou a garantia de que os megaventos extraíam resultados, impactos, legados, não só no Rio, em todo o Brasil, em todo o país, inclusive em contextos distantes, no caso do município de Maringá. Também o Estado brasileiro acabou assumindo também esse discurso de que o legado, o legado positivo dos megaventos para o país, em relação à cultura esportiva, a questão da mobilidade urbana também, que é algo muito presente em relação a essa discussão de legados, e essa relação entre profissionais, em todo o envolvimento, em relação a esse megaventos esportivo. A Balga Artiglione vai trazer essa ideia de imagem da política e o que a gente pode perceber nos resultados é justamente essa imagem de maior cultura esportiva, maior impacto econômico, que são as duas principais questões que surgiram, impacto econômico, economia, resultado da economia e na cultura esportiva do Brasil. Um minutinho, tá, Murilo? Tá bom, já estou caminhando para o fim. Mas isso foi o que mais apareceu no discurso dos envolvidos na pesquisa, e em relação às considerações finais, a gente percebe essa tentativa de mobilização por parte dos autores nessa tomada de decisão do que se refere aos megaventos, e essa referência mais próxima, mais expressiva, pensando nesses possíveis legados positivos dos megaventos. Então, uma crítica em relação a esse discurso é que também existem vários tipos de legados, né? Legados negativos, legados tangíveis, intangíveis, e isso figurou bem no legado positivo, limitou o legado positivo, isso no discurso relacionado às políticas megaventos. pode ter relação, né, elementos justificativos utilizados para fornecer os ideais políticos e esse convencimento social, né? Essa questão do impacto econômico, da cultura esportiva, são elementos comumente mencionados, né, para poder convencer a população e afirmar determinada política. Esse foi o caso dos megaventos esportivos, e depois percebem esse estudo, então, a imagem política ficou em torno disso, desses dois principais legados, que eu aprendi anteriormente, buscando esse convencimento social. Essa é uma afirmação da política, como eu falei anteriormente. Então, eu finalizo a apresentação, espero ter seguido aí a risca o tempo, né, tem algumas referências aí que foram utilizadas, está no final. Eu agradeço a atenção de todos. Obrigado. Parabéns pela apresentação, Murilo, muito obrigado, e caminhamos para o próximo pôster, que é o pôster que vai ser apresentado pelo... Pode interromper a apresentação, Murilo? Isso, João Vitor vai apresentar pela Ana Paula. Está tudo certo, João Vitor? Sim, eu vou compartilhar a tela, você, por favor, me avise. Está ok. É a hora que aparecer. Apareceu? Sim, apareceu. Está ok, deixa eu colocar em mola de apresentação. Posso começar? Sim, João Vitor, a palavra é sua, cinco minutos, eu vou te avisar quando faltar um minuto, está certo? Está ok. Bom, primeiramente, né, boa tarde a todos, né, agradecer a oportunidade para participar mais uma vez do Congresso da Bragesp, né, que é sempre um evento bastante importante, bastante enriquecedor. Hoje eu vou apresentar os dados da pesquisa GEM, Gestão do Esporte nos Estados e Municípios, realizado pelo Instituto de Pesquisa e Inteligência Esportiva, vinculado ao FPR. Na apresentação de hoje, são dados do Estado da Bahia, especificamente os dados de governança do Estado da Bahia. O trabalho foi feito em conjunto com a professora Ana Paula Bonin-Mahoski, Diogo Bonin-Mahoski, ambos da Universidade Técnica Federal do Paraná, eu, João Vitor Moretti, e o Fernando Marinho Mezade, que somos da UFPR. Então, aqui, né, é uma introduçãozinha rápida, o GEM é uma pesquisa que foi realizada nos municípios, né, de gestão do esporte nos municípios, então, é um instrumento com 270 questões, que já foi aplicado em mais ou menos um terço dos municípios do país, hoje a gente tem aproximadamente 2.034 municípios, é uma pesquisa em andamento, então, são dados preliminares, né, na amostra que a gente traz hoje, o Estado da Bahia, a gente tem 73,14% dos municípios que preencheram o nosso instrumento, né. Então, qual que é o objetivo aqui? é demonstrar os principais dados de governança, né, desses municípios, é claro que a pesquisa, ela traz dados maiores, além disso, né, não só de governança, mas ela traz dados de natureza, de RH, infraestrutura, mas para esse trabalho, a gente trouxe os dados específicos de governança, que incluem 20 questões primárias, e algumas questões derivadas dessas questões primárias, dependendo da resposta do gestor. Então, a aplicação deste questionário especificamente na Bahia foi feita junto com a Superintendência do Desporto do Estado da Bahia, a SUDESB, foi criado o Censo Esportivo da Bahia, então, houveram capacitações dos gestores para preencher o formulário, houveram seminários para passar essas informações para os gestores, para que eles pudessem passar as informações para o GEM, e para o Instituto poder levantar alguns dados e trazer algumas respostas interessantes, né. Então, do ponto de vista da governança, da gestão, olhando principalmente ali para a parte de transparência, a gente traz alguns dados, é claro que não todos pelo tempo curto que a gente tem na apresentação, né, do pôster, a gente trouxe algumas informações que são bastante interessantes, que a maioria dos municípios não conta com um site próprio, então, alguns deles publicam, né, ali o seu plano por anual, alguns deles publicam o seu orçamento previsto, mas é claro que isso está um pouco longe do ideal para fins de transparência. Esses municípios normalmente não têm, né, a publicação dos seus dados de dirigentes, e muito menos um canal de ouvidoria, que é uma ferramenta importantíssima para o contato com a população. E pensando também no contato com a população, chega bastante, chama bastante atenção que na Bahia, 92,28% dos municípios não contam com um conselho municipal. que aí eu já estou passando os resultados e entrando na conclusão, né, por conta do tempo curto. Então, a gente já consegue perceber que a participação da população em geral é um pouco prejudicada no contato com a gestão do esporte no estado da Bahia, nesse caso, ainda mais considerando que dos 7,72% dos municípios que têm conselho, apenas 41,67% estão em funcionamento. Então, a gente consegue ver que a enorme maioria dos municípios não conta com um conselho municipal do esporte em funcionamento. Apesar dos que funcionarem permitirem, né, a participação de membros externos, o que é bastante interessante para você ter uma transparência melhor, para você ter um contato melhor do público com a gestão pública. Olhando para as plataformas digitais, a gente percebe que o Facebook e o Instagram são as plataformas mais utilizadas ali pelos municípios. Então, eles têm certo nível de publicação de dados, apesar da maioria deles não terem um site próprio da secretaria. Então, a gente tem dados que 90% desses municípios não contam com um site específico do esporte. Eles podem contar com uma aba ali dentro do site da prefeitura, mas eles não contam com uma página própria. E olhando ali... Eu tinha um vídeo. Tá ok, obrigado. Olhando para a estrutura organizacional, a gente percebe que boa parte dos 305 municípios que responderam não contam com algumas ferramentas interessantes de organização, por exemplo, organograma, fluxograma. Então, é um ponto grave que a gente olha na gestão do esporte que os municípios não conseguem ter essa organização que é necessária para que a gestão seja bem feita. Então, como eu disse no início, é uma pesquisa em andamento. A gente já tem ela aplicada em 19 estados do país, então a gente já tem um alcance bastante grande para poder conseguir juntar esses dados e tentar auxiliar o gestor na criação de políticas, na observação, na avaliação dos trabalhos que são sendo executados no nível municipal do esporte. Agradeço novamente a possibilidade de apresentar para vocês os dados do GEM. Ali embaixo tem algumas referências e só lembro que os dados do GEM estão todos disponíveis no nosso site. Parte da nossa ideia é a disseminação do conhecimento. Então, todo mundo tem acesso a esses dados para poder fazer pesquisa e tentar entender um pouquinho o esporte nacional. Parabéns, João Vito, pela sua apresentação, parabéns pelo trabalho. Dando continuidade aqui ao nosso, a nossa apresentação é a Ariane que apresenta agora, né? Ariane, está aí? Estou sim. Ariane, você já pode abrir a sua apresentação, compartilhamento de tela, tudo bem? Tá bom. Me ouvem bem? Sim, está dando para ouvir perfeitamente. Está aparecendo também? O posto também está aparecendo perfeitamente, tá? Você tem cinco minutos, com um minuto eu vou te, quando tiver faltando um minuto eu vou te avisar, tá certo? Obrigada. A palavra é sua, pode começar quando você desejar. Tá. Bom, boa tarde a todos, eu me chamo Ariane Cardoso, eu sou estudante de educação física na Universidade Federal de Berlândia, sou membro da empresa Junior Husport e do grupo de pesquisa GERI, e hoje eu vou apresentar para vocês uma pesquisa em andamento que tem como tema a gestão das atividades físicas e esportivas para a pessoa com deficiência na cidade de Berlândia. Bom, o esporte praticado por pessoas com deficiência, ele apresenta grande importância social, já que é no ambiente esportivo que a inserção da pessoa com deficiência possibilita construções que podem facilitar a sua inclusão dentro da sociedade. Aqui no Brasil, nós temos uma lei que diz que cabe ao poder público e seus órgãos assegurar às pessoas com deficiência o pleno exercício de seus direitos básicos, inclusive dos direitos à educação, à saúde, ao trabalho, ao lazer e de outros que propiciem o seu bem-estar social e econômico. Atualmente, na cidade de Berlândia, ela apresenta alguns programas esportivos para pessoas com deficiência e tem se apresentado como uma grande potência no paradesporto brasileiro, conquistando vários títulos e medalhas em diversas competições, tanto no âmbito nacional quanto no âmbito internacional. Os paratletas de Berlândia, eles são destaques em campeonatos e atualmente vários paratletas da cidade fazem parte também do Comitê Paralímpico Brasileiro representando o nosso país. Então, é extremamente importante que o município apresente projetos e programas do paradesporto como forma de dar continuidade a essas conquistas que já foram alcançadas pelos nossos atletas. E é sabendo desse potencial que a pesquisa tem como objetivo principal pesquisar e analisar aspectos sobre as diferentes atividades esportivas que são ofertadas às pessoas com deficiência, obedecendo os princípios do desporto adaptado brasileiro aqui no município, para poder coletar informações sobre a quantidade de locais que oferecem atividades físicas para pessoas com deficiência, analisar a quantidade de vagas oferecidas e indicar quais modalidades que são ofertadas. E como que a gente vai realizar essa pesquisa? Através da aplicação de entrevistas, tanto com as gestores quando há profissionais de educação física que atuam nesses espaços para a gente poder ter conhecimento sobre como são desenvolvidas as atividades, qual a quantidade de alunos, as modalidades que são ofertadas, como que é feito o planejamento e organização dessas atividades, se os entrevistados eles acreditam que o espaço é adequado e quais as melhorias que poderiam ser feitas, assim como as visões acerca do apoio e o incentivo que é na cidade de Berlândia para o desporto adaptado. Com a pesquisa a gente buscou reforçar o fato de que tanto o esporte quanto a atividade física podem e devem ser utilizadas como meio de inclusão visando a promoção da aceitação social, levando a reflexão sobre a importância de espaços adequados para pessoas com deficiência. A gente também teve o objetivo de estimular a efetiva criação e melhoria nas políticas públicas já existentes, voltadas à inclusão da pessoa com deficiência na sociedade, assim como seus direitos às práticas de atividades esportivas e de lazer aqui na cidade de Berlândia. As pessoas com deficiência também necessitam compartilhar as suas alegrias, compartilhar as suas frustrações, seja nas tentativas de superação de seus limites, na conquista ou frustração de resultados buscados e esse público precisa de espaços adequados para que isso ocorra. A pessoa com deficiência necessita do local adaptado para que essa ação seja possível. Bom, eu agradeço a oportunidade de apresentar meu trabalho aqui, obrigada por me ouvirem, é muito bom poder participar de um congresso e que é tão importante para o pessoal da gestão e é isso, encerro aqui minha apresentação. Obrigado, Eliane, pela apresentação, foi até um pouquinho mais curto do que os cinco minutinhos que você tinha. Eu chamo agora o próximo apresentador, te agradeço pelo seu trabalho, foi muito... Os trabalhos agora até o momento têm sido engrandecedores, trabalhos muito bons, vão bem apresentados e eu convoco... Eu convoco, eu estou igual o Tite aqui, né? Marco Aurélio. Marco Aurélio, está tudo pronto aí? Marco Aurélio. Boa tarde, tudo bem? Tudo bom, Cacilda? Deixa eu compartilhar aqui. Pode ficar à vontade aí, Marco. Tudo jóia? Eu estou com um pequeno problema de conexão, tá, gente? Que aqui está caindo um dilúvio. Eu não estou em Divinópolis hoje, eu já cheguei na minha terrinha. Só um momentinho. Ah, sim, você está em... Ourinhos? Aqui em Divinópolis hoje não caiu nenhum pé d'água, mas a minha energia não estava funcionando não, Marco. Claro que eu não consigo entrar no Congresso. Eu fiquei preocupado ontem, eu fiquei preocupado com a chuva de ontem e agora que está aqui. Sacanagem. É, o dilúvio foi ontem aqui, né? É. Agora acho que foi. Só... Apareceu para vocês? Sim, apareceu. Ok. Está ok. O áudio também está perfeito. Perfeito. Marco, cinco minutos. No último minuto eu vou te avisar. Está certo? Fique à vontade. Bom, inicialmente, boa tarde a todos. Gostaria de agradecer mais uma vez a oportunidade de poder tratar, trazendo um trabalho no Congresso Brasileiro de Gestão de Esporte. Acho que isso faz a gente crescer a cada momento, a cada ano, né? A cada etapa aí. Então, é um momento ímpar para todos nós. Meu nome é Marco Aurélio Gonçalves, sou professor da Universidade do Estado de Minas Gerais, da UENG, e recentemente também faço parte do grupo de estudo e pesquisa socioculturais da educação física e do esporte, também da UENG, liderado pela professora Cacilda. O meu trabalho, ele se intitula como Academias ao Ar Livre, como estratégia de promoção de saúde versus as políticas públicas de esporte e lazer. Inicialmente, também venho aqui justificar, né, que esse trabalho, ele se iniciou em 2020 para 2021, e em razão da pandemia, ele foi interrompido. Então, na verdade, esse trabalho, ele está sendo reconstruído, né, em função aí da retomada das atividades. Então, eu preservei os professores aqui da outra instituição na qual eu faço parte, que também estão auxiliando nessa pesquisa, que é o professor Márcio Pereira e o Marcelo Pereira de Lima, ambos de Ourinhos. Então, inicialmente, o contexto histórico, a gente aborda a questão que as academias ao ar livre surgiram no início do século XXI, lá por volta de 2005, baseadas e inspiradas no modelo chinês, não é que era voltados para os idosos, e podemos afirmar que o pioneiro aqui no Brasil foi a cidade de Maringá, com o programa Maringá Saudável, que seguia as diretrizes do programa Brasil Saudável. Então, tudo isso foi por volta da mesma época e que, então, também eram chamadas de academias da terceira idade. Vale ressaltar que em alguns outros contextos, a literatura traz realmente algumas nomenclaturas diferentes, como a Academia da Saúde, a Academia do Idoso e por aí afora, não é? E também, valendo ressaltar que são diretrizes diferentes. É, consequentemente, isso houve um crescimento, não é? Em todo o Brasil, por essa, esse boom das academias ao ar livre e especificamente no estado de São Paulo, que é uma parte do objeto de estudo do nosso trabalho, na gestão do governo em 2012, os municípios, então, começaram, através da Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude, firmar convênios para que fossem instaladas as referidas academias ao ar livre nos municípios. Lembrando que também isso serviu de palanque eleitoral pelas conhecidas emendas parlamentares, nos quais os deputados faziam as emendas parlamentares, indicando e doando as academias aos municípios. Então, nesse sentido, com essa popularização, é que nos veio, né, as indagações, as inquietações, justamente pensando na política pública, ou seja, qual a intencionalidade, de fato, de um município ter uma academia ao ar livre, ou mais academias ao ar livre, para que pudesse acontecer, acontecer, de fato, uma política pública. Então, considerando isso, os nossos objetivos partiram desse questionamento, ok? Então, a nossa intenção ainda está em construção, como eu havia comentado, é fazer o mapeamento da nossa região aqui de Ourinhos, é uma região, uma micro região que tem 15 municípios, inicialmente, identificar a existência dessas academias, de programas implementados e vigentes atualmente, e verificar como que são geridos tais equipamentos, dentro de uma perspectiva de políticas públicas. E essa pesquisa será de característica descritiva exploratória, quantia qualitativa, na qual a gente vai entrevistar os gestores, um minutinho da Marco, ok, vai analisar, então, através de uma entrevista com os gestores municipais de esportes, e também fazer um mapeamento quantitativo para estabelecer essa relação sobre a percepção dos gestores e a implementação ou não das políticas públicas. Então, como ainda é uma pesquisa em andamento, a gente não possui ainda nenhum resultado, nem parcial, e estamos aí nessa condição, então, atualmente, com esse trabalho. aqui são as nossas referências, e agradeço a oportunidade de esplanar um pouco sobre essa pesquisa realizada dentro dessa perspectiva das políticas públicas. Muito obrigado. Parabéns, Mar, pela sua apresentação. O próximo, dando continuidade aqui nas apresentações, a próxima a apresentar é a Mayra, ou Mayra? Mayra. 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 Isso. Eu vou compartilhar aqui a tela já. Tá certinho, Mayra. Só me dê um ok se vocês estão vendo. ainda não. Ainda não. Agora sim. Deu? Vou colocar em mão da apresentação. Deu? Posso começar? Sim, a projeção já está tudo ok, a gente está discutindo legal, cinco minutos, no último minuto eu vou te avisar quando estiver acabando. Tá certo? Então, boa tarde, meu nome é Mayra Namano, eu sou professora da Universidade do Vale do Itajaí, sou a professora coordenadora desse projeto de iniciação científica, que está em andamento também, juntamente com duas bolsistas vinculadas. O objetivo do nosso trabalho é analisar o desenvolvimento das políticas públicas, voltadas ao esporte, ao lazer, nos municípios da região da Anfe, que é uma região de vários municípios aqui do litoral de Itajaí, que vai desde Porto Belo até Benipenha, que organizam, né, e difundem os calendários esportivos e de lazer dessa região. Então, o objetivo do nosso trabalho é fazer um levantamento, né, a partir de análise documental e também bibliográfica dessas políticas públicas, e a gente elencou vários itens para serem observados. Então, aqui nessa pesquisa a gente traz um recorte, né, da pesquisa maior. Então, a gente analisou de 2017 a 2022 o orçamento previsto para esse ano, né, o aumento desse orçamento nesses anos, e em 2022 a gente teve um aumento muito significativo devido aos dois anos ali da pandemia, e com os resultados a gente tem em que sete municípios desse aglomerado de cidades possuem um orçamento acima de um milhão de reais, e desses sete, cinco, possuem acima de dois milhões de reais, e desses cinco, três desses municípios acima de seis milhões anuais voltados para o esporte e para o lazer. Um item que pode ser observado a partir desse resultado é que não há nenhum tipo de descrição de gastos desse dinheiro vinculado às pastas, né, esporte de rendimento, esporte de lazer, participação educacional, e não é direcionado esse valor também a nenhuma pasta setorial específica, né. Verifica-se também que nos sites tanto das secretarias ou fundações não é previsto também o calendário anual, então, essa pesquisa ela vem para evidenciar a não divulgação dessas informações, apesar que são dados públicos, mas que eles são mais difíceis vinculados à própria sociedade, né, à população. Então, a composição do trabalho ele constata que a gente tem essa dificuldade por não ter acesso, né, somente aos acessos a partir do site da lei de transparência de dados e que na maioria das vezes essa forma eventual e a sistemática dificulta o entendimento e a formulação de políticas públicas. É isso. Obrigada. Maíra, parabéns pela... Maíra, desculpa. Parabéns pela... Maíra. Pela apresentação. também determinou antes do tempo, né, fez... Foi bem compacto, né, a gente prossegue para a próxima apresentação, que é do Mauro. É isso. Mauro, tá presente. Oi, boa tarde, tudo bem? Bom, João. Boa tarde, Mauro. Você pode ficar à vontade para compartilhar a sua tela. A Maíra já já fechou o compartilhamento. Compartilhando. Vamos ver se aparece para todos e todas. tudo bem? Sim, está aparecendo aqui, projeção está tudo ok, seu áudio também está tudo ok, tá? Só relembrando, cinco minutos de apresentação, no último minuto eu vou te avisar quando estiver acabando. Tá bem, muito obrigado. Bem, então, prazer... Pode ficar à vontade para começar. Muito obrigado. É um prazer ir, tal, conversar com vocês novamente e tal, participar do congresso da associação, da entidade. Esse trabalho, ele é resultado de um exercício numa disciplina da graduação em educação física que eu trabalho, a disciplina é educação física, política, cultura e política. Estou envolvido aqui Marcelo Arrampaz, Augusto Dotto, Raquel da Silveira, são professores aqui, doutorandos da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, da Escola de Educação Física, Fisioterapia e Dança do Programa de Pós-Graduação Ciência e Movimento Humano. Bom, é um exercício que nós fizemos durante uma disciplina e, enfim, para poder concretizar algumas coisas para os alunos da graduação e, a partir disso, começamos a desenvolver um estudo. Então, é uma atividade em andamento, digamos assim. O objetivo é analisar processos políticos e mostrar esses processos políticos para os nossos alunos da graduação, nossos alunos e nossos alunos da graduação, e, especialmente, a constituição das janelas de oportunidade relacionadas à inserção do esporte na agenda das políticas públicas, dos governos, pela aprovação em câmaras legislativas do Plano Nacional do Esporte, que foi votado esse ano na Câmara Federal e atualmente está no Senado e, no final do ano passado, foi aprovado o Plano Estadual do Esporte do Rio Grande do Sul. Estou falando aqui do Estado do Rio Grande do Sul. para fazer esse exercício com a turma, uma das propostas oriundas da ciência política que nós utilizamos foi o modelo dos múltiplos fluxos, desenvolvido ali pelo John Kington e que tem uma referência em uma obra de 2011 que a gente tem utilizado. Esses múltiplos fluxos ele envolve, a rigor, ele traz dois conceitos anteriores, que é a construção de comunidades políticas e de empreendedores da políticas ou o que ele vai chamar de policemakers nesse processo e, bom, e que para a construção das janelas de comunidades para alguma coisa entrar na agenda da política pública ou sair da agenda da política pública, é preciso um certo alinhamento desses três fluxos que estão na tela aqui, o fluxo dos problemas, o fluxo das soluções e o fluxo da política. e, em geral, o fluxo dos problemas se referem a como uma determinada questão se torna um problema na agenda dos legisladores, como dentro das muitas questões que a gente tem relacionadas ao esporte, como uma determinada questão passa a ser tomada como um problema, como uma questão problema na agenda da política. A segunda questão que está faltando o óleo, o fluxo das soluções, bom, identificado um problema se coloca em ação uma comunidade e uma comunidade política também para desenvolver o fluxo das soluções dentro das possibilidades de solução, qual é a solução que vai ser escolhida e quais vão ser descartadas, quais vão ser apresentadas e descartadas. E, por último, o fluxo da política que tem a ver com o fluxo das negociações internas, das trocas, negociações, grupos de pressão, grupos de interesse, movimentos partidários, enfim, questões ideológicas, opinião pública, uma série de questões do fluxo da política. Bom, nós tomamos esse modelo do fluxo dos fluxos para estudar os documentos da Câmara Federal e da Câmara Estadual aqui para identificar. Bom, olhando para esses dois documentos, o plano nacional e o plano estadual da política, nós conseguimos identificar ali alguns atores, os atores da comunidade política e principalmente os tais empreendedores da política, aqueles sujeitos que investem, investem em tempo, recurso, enfim, investem um fôlego, investem emoções também nesse processo de construção política, a gente vai chamar de empreendedores políticos. Em linhas gerais, nessa questão do fluxo dos problemas, nós pudemos entender que o esporte não... Raramente tem dificuldade para se sustentar com problemas, a gente passa muito rápido, é uma agenda considerada positiva, por várias questões. No fluxo das soluções, onde as coisas são mais difíceis, normalmente as soluções conservadoras, muito atreladas às questões de estabelecidos, de organismos estabelecidos, organizações estabelecidas, entidades esportivas, por exemplo, e as questões orçamentárias colocam os fluxos do problema com muita dificuldade para mudar o que a gente tem. E, no fluxo da política, a gente consegue ver que, de modo geral, as entidades, e as entidades e os empreendedores que têm mais recursos e visibilidades atuam decisivamente como ponto de convergência para que seus interesses tenham validade nessa construção e validação das soluções apresentadas. De modo geral, os dados analisados nos permitem compreender que tanto o plano nacional como o plano estadual reforçam, no sentido de conservar, de conservadorismo mesmo, aquilo que já existe em termos de estrutura-estatus com algumas pequenas mudanças, o que a gente vai chamar de uma pequena... me fugiu a palavra, pequenas incrementos, uma dimensão incrementalista, mas muito pequena na realidade brasileira. Bom, é isso. Enfim, depois a gente vai tentar publicar o trabalho com mais detalhes para poder compartilhar com a comunidade. Agradeço aí a atenção de vocês. Mauro, parabéns pela apresentação. Nós finalizamos essa sala com essa apresentação do Mauro agora, que foi a última, a gente finaliza essa sala de políticas públicas. Eu queria ressaltar a qualidade dos trabalhos apresentados e dizer que o estudo das políticas públicas são extremamente interessantes para a nossa área, porque muitos dos gestores públicos não têm a noção do conhecimento atual de gestão, dos termos e das tendências de gestão, de fato, como gerir a política pública. Então, isso é muito necessário continuar essas áreas de pesquisa, que elas se fortaleçam, para que possam dar mais robustez às nossas políticas públicas voltadas para a gestão do esporte e do lazer. Cacilda, eu gostaria de dar alguma, fazer algumas... Bom, eu só vou dar um último recado. Agradecer a todos os participantes nessa modalidade poster. Nesse ano, a gente veio com um novo formato aí no online, com um espaço, pelo menos, para apresentação, a gente não tem tantos fatos para debate, mas acho que esses debates ainda vão ser travados aí no futuro, com a apresentação desses trabalhos concluídos no próximo congresso, quem sabe. Fica aí já o convite. Então, agradecemos novamente a participação de todos. Agradecer João Paulo e Roger que ficaram aqui na sala, na organização da sala e na avaliação. Muito obrigada, meninos. Sem esse trabalho voluntário não é possível o congresso acontecer. Então, meu, muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade, viu? É, uma satisfação. Para mim também, uma satisfação. Eu estou sempre disponível para os próximos para poder ajudar. É muito engrandecedor participar desse processo. Se vocês me permitem, só... Pode falar, Cacinha. É só dar os últimos recados de participarem agora da nossa programação à noite. Nós temos painéis, mesa redonda e também amanhã, no período da tarde, temos os grupos de trabalho, né? Uma nova temática, uma nova forma, né? De trabalhar as temáticas no Congresso Brasileiro de Gestão de Esporte. Temos diversas temáticas sendo trabalhadas nos grupos. públicos, então, fiquem atentos, estão todos convidados a participar. E nos vemos aí ao longo do Congresso ainda, que tem muito chão pela frente. Muito obrigada, gente. Pessoal, no chat, que vocês podem pegar o link, ok? Para os GTTs. Beleza? Muito obrigada. Até a próxima, então. Tchauzinho a todos. O Roger finaliza a gravação, né? Finaliza aqui. Ah, não, beleza. Muito obrigada, Rosa. Tchauzinho para vocês. Grande prazer. Obrigada, João.